Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal, e hoje com mais um vídeo de testando, meu quadro favorito aqui do canal, que é quando eu conto sobre um produto de maquiagem, a minha experiência com ele, enquanto eu vou aplicando na minha pele. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha, porque isso me ajuda muito, e compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça de me seguir no Instagram e TikTok, eu tô tentando crescer as minhas redes por lá, então a sua ajuda faz toda a diferença, os links são aqui embaixo, se você puder me seguir por lá. Eu agradeço demais, de coração. E bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. Bom, gente, hoje eu vou testar com vocês produtinhos de uma marca que chegou no Brasil recentemente, que é a Nude Stix, essa marca que tem os produtinhos em formato de bastão, e eu tenho aqui um kitzinho, que nem é meu, inclusive, é da minha amiga Bruna, ela me emprestou pra eu fazer resenha. E esse kitzinho que ela comprou, vem três produtinhos, e eu vou testar os três com vocês. Eles vêm sempre em uma embalagenzinha assim, que eu acho super fofo, inclusive eu achei esse um kitzinho ótimo pra levar em viagem, né, porque fica os três produtinhos aqui dentro, super fácil. E nós temos aqui iluminador, bronzer e blush, por isso que eu tô com essa maquiagem aqui com a cara bem chapadona, só de base, pra gente aplicar. Como eu falei, a marca chegou no Brasil não tem muito tempo, mas é uma marca bem famosa lá na gringa, né, uma marca que é famosa justamente por esses produtos em bastãozinho, com uma textura assim, que difunde super bem na pele, que tem um acabamento mais natural. Eu vou aplicar os três com vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar, eu tô sem pó, tá? Então, de um lado do rosto eu vou aplicar pó e do outro não, pra eu mostrar pra vocês como que os produtos se comportam sem pó e sobre o pó. Então, eu vou selar aqui, ó, esse ladinho, inclusive com o pó novo da MAC, que eu vou fazer resenha em breve, tá? Ele acabou de chegar, inclusive, é a primeira vez que eu tô usando. Esse kit aqui que eu tenho, o nome dele é Roses and Honey, que ele tem essas três coresinhas aqui. Ele custou R$189,00, ele tá esgotado no momento, mas eu vou deixar o meu link aqui embaixo pra vocês, porque logo, logo ele volta, ele esgotou porque foi aquele sucesso, né, de lançamento. Vamos começar, então, com o bronzer, olha como que ele é. Aí você roda aqui para aumentar, vem um pouquinho o produto, tá? Porque ele é uma miniaturinha, esse kit são três miniaturinhas que vêm. Mas eu acho que é um tipo de produto que rende bem, sabe? Porque você só vai aplicar uma pequena quantidade. Vou contornar meu rosto, ó, com ele. Vou passar um pouquinho aqui, eu gosto sempre de pôr um pouquinho aqui também. Um pouquinho desse lado. E daí, aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, lembrando que esse lado tá sem selar e esse lado está selado. Tá, vamos agora para a parte que mais importa, que é esfumar. Ele esfuma super bem, esse é um produto muito macio, e vocês podem ver que ele não é o produto mais pigmentado, mas esse é meio que a proposta da marca mesmo, sabe? Eles têm uma proposta de fazer uma coisa mais natural, um efeito mais natural. Olha que lindo que ficou super difundido. Desse lado, então, aplicamos sem selar, ele esfuma muito bem, ele difunde muito bem na pele, sabe? Se você curte um efeito bem natural, esse produto é muito legal, porque olha o efeito que ele deixa, sem marcação nenhuma, muito legal. Vamos esfumar por cima do pó para vocês verem, ó. Funciona também, mas ele fica um tiquinho mais difícil de esfumar, tá, gente? Mas funciona. Esfumou bem, ficou bem difundido, assim como esse lado. Só deu um pouquinho mais de trabalho, na minha opinião, para esfumar, mas assim, indiferente. Não retira o produto que está embaixo, ó. Vamos de blush agora? Agora, blushzinho, olha aqui o blush também, ó, a mesma quantidade, tá vendo? Vou fazer uma bolinha. E eu vou esfumar com um pincelzinho de topo mais reto, esses pincelzinhos mais durinhos, assim, ó. Eles são melhores para esfumar produtos cremosos, tá? Olha como ele é sutil, gente, e ele tem bastante glow, assim, ele não tem brilhinhos, mas ele fica um aspecto bem, bem glow, assim, na pele. Olha como ele esfuma. Desaparece, assim, as marcações na pele, fica uma coisa, assim, totalmente um rosado seu, sabe? Ó, como com o pó, ele fica um pouquinho mais difícil de esfumar, ele dá uma agarradinha, sabe? Mas, é só você trabalhar um pouquinho mais, que ele esfuma. Inclusive, acho que eu vou até colocar um pouquinho mais de quantidade. A Bruna, minha amiga que me emprestou eles, ela fez resenha, vou deixar a resenha dela aqui em cima para vocês, e ela falou justamente isso, como eles são produtos super naturais, sabe? Produtos muito legais para usar no dia a dia, porque parece que é a sua pele mesmo. Olha que lindo que fica. Olha que pele super natural. Impecável. Vamos de iluminador agora, que é esse aqui. Ó, mesma coisa. Vou pôr um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Gosto sempre de um pouquinho na pontinha do nariz. E eu vou esfumar com os dedos, tá? Vou fazer com o dedo. O iluminador é um iluminador bem nada. Olha como ele tem o tom da minha pele certinho. Então, ele só dá aquele glow de naturalidade, não fica glitter na pele. É um produto que é para ser essa vibe natural mesmo. Olha que lindo. Eu vou pôr, inclusive, um pouquinho aqui, ó. Que eu acho que vai ficar uma gracinha. Para trazer ainda mais naturalidade, sabe? Para parecer que a minha pele tem esse glow, assim, normal. E, gente, tá aqui a pele feita com esses produtos. Eu vou dar uma seladinha só aqui nessa região. Que aqui já tá selado, né? Mas só que eu tô sentindo a necessidade de selar um pouquinho aqui, ó. E, sinceramente, eu não comprei, né? Peguei emprestado. Mas eu vou ter que comprar quando esse kit voltar, porque eu estou apaixonada. Eles são muito naturais. Olha que pele linda que fica. Uma pele com efeito, assim, super natural. Uma pele que parece que é a sua pele lindíssima, sabe? Eu gostei muito desses produtos. Eu vi algumas pessoas, inclusive, falando que não gostaram tanto justamente por esse aspecto no natural deles, né? Como eles difundem muito na pele. É difícil você conseguir um acabamento um pouco mais pesado. Você pode ir adicionando camadas. Eu coloquei um pouco mais de blush, vocês viram. Mas, mesmo assim, ele não fica carregadão, sabe? Ele é um produto que realmente tem essa proposta de... Parece que... Eu gosto de usar a palavra difundir, porque eu acho que ela faz todo sentido aqui. Ele difunde na sua pele e parece que é simplesmente a sua pele melhorada, sabe? Eu amei. Amei. Eu voltei a comprar. Esse kitzinho eu achei interessantíssimo. Se você quer testar alguma coisa da marca, tem vários kitzinhos, assim, na Sephora. Que você pode comprar. E eu acho super prático. Eu gosto muito desse tipo de produto prático, assim, pra levar em viagem. E é uma opção, assim, um jeito de você testar mais coisas, sabe? Sem investir tanto. Mas aí tem o bastão grande, tem o blush grande, tem o iluminador grande. Tudo. Também tem batonzinhos, tudo nesse formatinho assim. É bem legal. Eu gosto muito da proposta da marca. Acho fofíssimas essas latinhas. Não tenho o que falar. R$189,00 acho um preço super justo, porque é uma marca importada. Nesse kitzinho vieram três produtinhos. E vocês viram que eles são pequenininhos, mas são produtos que rendem bastante. Porque é só aplicar uma pequena quantidade e você esfuma e já consegue o resultado. Então, eu gostei muito. Gostei muito e vou ter que comprar. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, gente. Esse foi o resultado da minha pele usando o Nude Stick. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei o acabamento deles na pele. Se você gostou da maquiagem ou se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. E não se esqueça de me seguir nas outras redes, Instagram e TikTok, porque lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo.